A falta de chuva dos últimos meses refletiu nos preços dos supermercados de todo o país. Alimentos como batata, tomate, mandioca foram os recordistas de elevação de preço e o tal Batiano precisou repensar a sua lista de compras. Com a chegada das festas de fim de ano, o gasto fica ainda mais alto por causa das comidas típicas da época e a alta do dólar. O economista Lauriano Rosa, pesquisador do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, dá algumas dicas para a ceia ficar mais barata. Então esse ano está muito complicado o produto importado. O dólar ano passado estava 2,15, 2,10, agora está 2,60 quase. Então os produtos importados que são atrelados ao dólar estão caríssimos. Então nós temos que evitar esse produto. Por exemplo, a nozes. A nozes, se você pegar sem casca, ela chega quase a R$ 90,00 o quilo da nozes. A uva passa, R$ 30,00. Então são caríssimos. Será que existe a necessidade disso, não é mesmo? Então você pode, realmente, nós estamos num país tropical, Brasil, onde nós temos umas frutas aí deliciosas, gostosas, como melão, abacaxi, mamão, banana, laranja, manga, época de manga. Então acho que você pode substituir, ao invés de comprar essas frutas caríssimas. O tender, por exemplo, R$ 40,00 o quilo do tender, ele teve um aumento pequeno em relação ao ano passado, mas olha o preço do quilo do tender, R$ 40,00, não é fácil. Será que não dá para substituir por uma carne de porco, de repente aí no preço de R$ 10,00, então já ameniza. O chester, que está aí a R$ 15,00, R$ 16,00, de repente um frango, pode substituir. Então acho que é importante que o consumidor esteja atento e tentar não se endividar por causa disso, essa é a preocupação. Para dar mais uma ajudinha na dispensa dos inscritos nos programas assistenciais do município, a virada do ano traz uma novidade. Quem antes recebia uma cesta básica vai passar a receber um cartão especial, que funciona como um cartão de crédito. Você vai dar opção para as pessoas comprar o que elas desejam comprar, porque no sistema que está hoje, a cesta básica, não vem todos os produtos. Por exemplo, vamos citar o caso da carne, o leite, não vem na cesta básica. E com o cartão de cesta básica, as pessoas que são beneficiárias, elas podem o que? Comprar uma carne, elas podem comprar uma banana, elas podem comprar um fruto, comprar uma verdura, comprar um leite para as crianças, que a maioria das pessoas que são beneficiárias do cartão da cesta hoje são pessoas que precisam de uma alimentação mais saudável. E com esse cartão, as pessoas vão poder, as mães, poder comprar para as crianças um alimento melhor. E é o aquecimento econômico, porque serão circulados, esses 6 milhões serão circulados dentro da nossa cidade. Então, é importante para o município nesse sentido também. Segundo o vereador, o cartão alimentação ainda possui outro ponto positivo. O aposentado, que ganha até 2 salários mínimos, 2 salários mínimos, a pessoa hoje, o idoso, que ganha até o salário mínimo, ele vai receber também esse cartão vitalício. Então, ele vai receber até o resto da vida dele o cartão. Entendeu? As pessoas deficientes também serão beneficiadas com esse cartão alimentação. Laureano Rosa aprova a ideia, mas pede cautela ao consumidor. Vai depender bastante da família. É lógico que você tendo o cartão na mão, você pode realmente comprar aquilo que você está precisando, aquilo que você quer. Então, você tem essa vantagem, né? Tá certo? Agora, o problema todo é esse, né? Que você tem um cartão na mão, de repente você pode gastar com outras coisas, que às vezes não seja a própria alimentação que está precisando, não é mesmo? Então, por isso que eu acho que é interessante que esse cartão fique com a esposa, né? Então, normalmente a mulher é mais cuidadosa nesse sentido, né? Senão, o cara pode acabar comprando cerveja e bebendo, então é muito complicado, né? Então, essa pode ser a desvantagem, né? Tá certo? O cartão. E aí, quando você vem e recebe a alimentação, pelo menos é certo você receber aquela alimentação, mas pode cair naquele problema. Então, vai depender muito da família, né? Muito da pessoa que está recebendo isso aí. Música Música Música